Vou dar a letra Que vier na roda ela traça Traça o que vier Traça o que vier Ela é punk 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 E vou dar a letra A mina que chegou na parada Não sabe se quer homem ou gata Só quer ser o que é Vou dar a letra A mina é culosa, é uma rata O que vier na rota ela traça Traça o que vier Traça o que vier Ela é punk Ela é punk Ela é punk Ela é punk E falta a letra A mina que chegou na parada Não sabe se quer homem ou gata Só quer ser o que é Vou dar a letra A mina é gulosa, é uma rata O que vier na rota ela traça Traça o que vier Traça o que vier Traça o que vier Ela é boa, ela é boa 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 Ela é boa Tchau.